É isso aí galera, eu sou o André, instrutor de salto duplo aqui em Boituba na Queda Livre, paraquedismo. E eu vou jogar esse cara aqui, o Alberto Damião. E aí Betão, tranquilo? Boa, tranquilo. Bora se jogar. E o amigo ali, tá de boa também? E aí Fernandinho? Tá tranquilo? Então, bora ali, né? Tô nosso. Juntos. Juntos, galera. Que mirado. Então Betão tinha aqui comigo. Vamos lá. Você vai deitar aqui de barriga para baixo, de frente para mim. Então é o seguinte, olha só, a porta do avião vai estar aqui, nessa posição igual eu tô. E aí Betão, vamos nessa? Vamos que vamos. Então vamos que vamos, chega aqui comigo. E aí Betão, vamos lá. 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 E aí gente, conta aí pra galera agora, como é que foi? Mano, sensacional. As manobras, o bagulho é... Irado? Irado, irado. E a parte da saída do avião? Você perde o fôlego, trota. Irado. Meu, pode me saltar, é da hora. Isso aí, levanta do sofá, bora curtir essa adrenalina aí na queda livre. Chega. É muito louco mesmo. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Não tem nem como é que eu fui de parar aqui não. Quando lhe falaram, eu fiquei com a minha graça, pensando com foto e muita adrenalina pra mim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto